O túnel terá 21 metros de extensão e 15 metros de largura e vai facilitar o acesso aos bairros campestre e universitário. Apesar dos últimos contratempos, a previsão agora é de que o trânsito em cima do túnel seja liberado até metade do mês que vem. Hoje alcançamos um marco que é em torno de 80% concluído. Nós já estamos com as longarinas sobrepostas aos pilares, as nove peças colocadas. E agora nós estamos fazendo a amarração, bem como a sua concretagem. Isso leva um tempo de 21 dias a cura desse concreto. Segundo Mozart, a obra deve desafogar o trânsito na BR-386 e beneficiar moradores de oito bairros. Em breve, eles poderão fazer a travessia do local por debaixo da rodovia. Uma passagem alternativa que vai receber ainda mais investimentos da prefeitura. Ainda na parte inferior, nós teremos os acabamentos que são a pavimentação dos dois lados da rua Epitácio Pessoa, com uma capa asfáltica, da Juscelino Kubitschek do outro lado, as duas mini rotatórias, as duas calçadas de passeio sob o túnel, o canteiro central com iluminação e principalmente também a ciclovia. A CIDADE NO BRASIL